Fala galera, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o Guilherme Godoy e hoje a dia nós falarmos da vitória do Flamengo. O Flamengo venceu o América Mineiro em casa, fez o dever de casa no estádio do Maracanã, vencendo por 2x0 e alcança os 6 pontos. 100% do campeonato. Vale lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos, já contra o Grêmio. Sabe-se lá quando a CBF vai encaixar esse jogo, né? Vai cavalar, bom, a gente já sabe disso. Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa, porque o Flamengo jogou bem, o Flamengo venceu. Apesar de muitos desfalques, de alguns problemas, inclusive técnicos, o Flamengo fez uma boa partida. Tem uma mudança tática, tem uma mudança singela na estrutura que fez total diferença, inclusive no segundo gol do Flamengo, no gol do Muniz. A gente vai falar muito do giro do Muniz, do bom domínio, da boa finalização. Mas tem uma questão tática que ela é muito curiosa, que é bom a gente dar uma analisada e passar por ela. E claro, individualmente, rapidinho, o Mateuzinho. Mateuzinho, por que o Mateuzinho não é titular? Qual é a dúvida? O que o Mateuzinho fez que não pode ser com que ele seja titular? Ou melhor, o que o Mateuzinho não fez com que faça que o outro jogador seja titular? Segue dando minutagem para o Mateuzinho. Se a gente olha momento, fez um jogo que o Isla deve nada. Então, vai lá, bota o Mateuzinho para jogar. Minutagem para o Rodinei ainda não é necessário. Por mais que o Flamengo tenha acordado, não é feito lá. Rodinei, vem para o Flamengo, vai receber uma oportunidade. Mas não é o momento, vamos ser justos. O Mateuzinho segue como titular do Flamengo. A linha defensiva foi muito bem, não sofreu gol. Outro ponto positivo, o Rodrigo Caio. Mais uma muito boa partida do Rodrigo Caio. É outro jogador, né, gente? Sistema defensivo do Flamengo com o Rodrigo Caio é outra coisa. É uma novidade, mas é outra coisa. O Flamengo deve cuidar e deve tratar sempre fisicamente do Rodrigo Caio. CBF, Seleção Brasileira, esqueça o Rodrigo Caio. Deixa o nosso Zaguio dos Condomínios no Flamengo, que ele fica lá tratado seriamente, fisicamente bem. E isso é o que importa para o Flamengo, ele bem fisicamente. Busca aqueles convites, reforçar, pedidos, inscrição e deixe o seu like, beleza? Sempre muito bom contar com o apoio de vocês, assim como da galera que é do grupo de membros. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado pela confiança. Até que o América Mineiro começou surpreendendo, porque fez um bloco mais alto, tentando forçar o erro do Flamengo. E o Flamengo até condicionou, então, aproveitou. Bom, América Mineiro, já que você quer roubar a bola aqui em mim, vou fazer o seguinte. Vou atrair você mais ainda para o meu campo. Vou tentar fazer uma bola mais longa, para que o Flamengo tenha, então, na igualdade numérica, consiga resolver com superioridade qualitativa. Mas o Flamengo até que não conseguiu fazer isso. Criou algumas oportunidades, mas não foi tanto. Não deu tão certo. Mas passa pela característica do Flamengo. Passa, inclusive, pela oportunidade do goleiro saber jogar com os pés. Diego Alves também é outra, dá outra segurança. Então, a partir do Flamengo, você tem um goleiro que sabe jogar com os pés, e ele tem essa capacidade de dar uma bola longa, que é diferente de um chutão, se desfazer da bola completamente diferente. Use esse jogador, então, para tentar, no duelo de um contra um lá na frente, você criar espaço com profundidade. Aqui eu trago para vocês, inclusive, eu acho que isso aqui pode ser a tônica do jogo. Cinco jogadores mais à frente. É um Flamengo que jogou com o Bruno Henrique e com o Muniz mais por dentro. O Bruno Henrique até flutuando um pouco mais. Com o Vitinho mais pelo lado direito, mas é um Vitinho que também cai no meio espaço, não é tão aberto. Por quê? Aberto pelo lado direito, o Matheusinho. E aberto pelo lado esquerdo, o Michael. Com isso, o Flamengo faz uma linha com cinco jogadores. O gol do Flamengo, o segundo gol do Flamengo, passa por essa ideia, de tentar buscar superioridade com a última linha, de induzir o adversário a mudar a sua última linha e criar mais espaço por dentro. Então, o Flamengo, quando tinha a bola, três jogadores atrás, dois jogadores por dentro, o Diego e o Gerson, e cinco lá na frente. Um 3-2-5 numa fase ofensiva. E o Flamengo abre o placar numa oportunidade de contra-ataque. A gente fala que é tão poucas oportunidades que o Flamengo tem de contra-ataque porque o adversário fica lá atrás. Num período que o América Mineiro tentou agredir o Flamengo, o Flamengo recupera a bola com o Vitinho, e aí vem aquela correria com o Bruno Henrique, se o Vitinho tiver automatização, também buscar o espaço, então ajuda. O Vitinho teve, encontrou o Bruno Henrique atacando pelo lado esquerdo. O Muniz fez o movimento correto de externo, de diagonal para o lado esquerdo, desorientou a última linha, o Flamengo acabou ficando num 4 contra 3. O Vitinho pega essa bola do Bruno Henrique, devolve para o atacante do Flamengo, que na cara do gol abre o placar. O Bruno Henrique, tendo espaço de profundidade, é sem dúvida nenhuma um dos melhores atacantes do país. Quando o Bruno Henrique não tem esse espaço, aí ele já esbarra numa limitação. Mas com contra-ataque, com transição ofensiva, com velocidade, é tudo o que o Bruno Henrique quer, é ter espaço nas costas do adversário. Aqui é um parêntese importante, inclusive quando a gente fala que o América Mineiro tentou fazer uma marcação de supressão, aqui como a gente observa, também tentando, cada jogador do América Mineiro buscando um jogador do Flamengo. E qual a importância do Gerson, saber jogar sem o Gerson, é saber que não terá mais essa bola de segurança. O que é essa bola de segurança? É o Diego Alves que dá esse passe para o Gerson que vem no meio com dois jogadores atrás, mas é isso, é o que o melhor o Gerson sabe fazer, né? Receber de costas, proteger, para quebrar a linha média. Então é isso que é um problema, a ausência do Gerson, né? É um jogador da bola de segurança. Está todo mundo apertado? Dá para o Gerson, mesmo sendo arroçado, ele vai conseguir resolver ali o seu problema. Essa imagem aqui que é legal, ela acaba sendo até mais explicativa do que aquela primeira que eu mostrei a vocês com os cinco mais à frente. Michel aberto pelo lado esquerdo, Bruno Henrique, Muniz, Vitinho, e olha o Mateuzinho lá pelo lado direito. Se a gente contar a última linha da equipe do América Mineiro, um, dois, três, quatro, também cinco. O Flamengo vai então buscando já uma igualdade do América com a última linha. Com o Mateuzinho explorando o corredor pelo lado direito. Conforme a gente trouxe no vídeo de análise sobre o América, que a gente até fala que eles deixam muitos corredores, é tudo que o América não quer. É ter muitos jogadores para se marcar, a última linha está cada vez mais larga, porque os corredores ficam ainda maiores. Então o Flamengo teve muita condição técnica, o Flamengo estudou bem e mandou super bem. Abriu o Michel pelo lado esquerdo e abriu o Mateuzinho pelo lado direito e trazer aqueles três mais por dentro, Vitinho e o Bruno Henrique, não sendo apenas o Bruno Henrique aberto pelo lado esquerdo, contra o América Mineiro, que tem esses problemas, o deficiário do corredor, mandou super bem. A vitória do Flamengo passa por esse movimento e a gente vê esses cinco jogadores desses cinco contra cinco. Aqui eu vou passar por um problema, que eu acho que é um problema desse Flamengo, eu já citei algumas vezes. Quero que vocês vão passar frame por frame para a gente entender com calma qual é esse problema. Eu falo que o Flamengo ainda não condicionou o seu jogo, ele não se acostumou a ser um controlador do jogo. O Flamengo pode ser um controlador do jogo. O Flamengo pode se defender com a bola. Ele pode gerar para o adversário impaciência, nervosismo, pressa, tendo a bola. Ele não precisa correr tanto risco. A gente vai observar, isso aqui é uma jogada inclusive no segundo tempo, que o jogo estava fácil para o Flamengo dominando, mas começou a virar um jogo de transição. Jogo de transição ofensiva, transição defensiva. Isso não é bom para o Flamengo, isso não é confortável para nenhuma equipe, porque você acaba vulnerabilizando o seu sistema defensivo. E a gente vai entender que muito disso passa por impaciência e talvez constrangimento de querer trabalhar a bola. Trabalha para o lado direito, volta, condiciona o seu adversário, induza o seu adversário. Na minha opinião, o Flamengo faz pouco isso e ele faz mal. Ele poderia ser mais controlador do seu jogo. Buscar o gol é ótimo, é uma virtude, deve ser buscado, mas tem momentos e momentos. Vamos entender aqui. A bola está com o América Mineiro. Ele tenta fazer o lançamento aberto pelo lado direito. Está buscando o espaço na última linha. Não consegue. O Flamengo recupera a bola e toca para o Vitinho. É o período agora do Flamengo de iniciar a sua construção. O Vitinho já tenta acelerar para fazer uma transição, um lançamento longo. Vai forçando. Num período que o Gerson e o Diego vão começar a sair. O Vitinho dá esse lançamento, o Bruno Henrique não consegue fazer o domínio. Num período que tinha quatro defensores e três do Flamengo, o Flamengo está buscando, sim, a superioridade. Talvez o Vitinho tenha sido induzido pelo espaço. Já quis acelerar. O América recupera essa bola. Mas a gente tem que lembrar que o Gerson e o Diego estavam também subindo. Aí o América Mineiro se reorganiza, inicia o seu ataque. Nesse jogo do Flamengo de bate e volta, acontece isso. E isso aqui é perigoso. Apesar da última linha do Flamengo estar sustentada, o Flamengo está organizado defensivamente, mas num jogo que você não tem risco, você não saber controlar e dominar o seu adversário, aqui já estão vindo mais dois jogadores do América por trás, o Gerson e o Diego já vão aqui tentando diminuir o espaço para meio que ficar no caminho, mas vai virando um jogo de bate e volta. Isso não é interessante. Num período que o Flamengo tinha a bola, contra a qualidade do Vitinho, poderia se organizar, espera o Matheusinho passar pela direita, abre o jogo. Não é tão benéfico ao Flamengo, dependendo da circunstância. O América Mineiro tinha o Ribamar, a gente sabe toda a limitação, mas criou até uma oportunidade. Foi um momento ruim do Flamengo, é só entender realmente e ter mais temporização na construção ofensiva. Vamos passar pelo segundo gol do Flamengo, o gol do Muniz. O Muniz teve destaque individual, fez a jogada, mas tem uma conceito coletivo legal. Olha que interessante. A falta é cobrada pelo Filipe Luiz, na intermediária ofensiva, pelo lado esquerdo. O Vitinho está livre, né? Olha o Muniz sendo marcado bem próximo ao defensor esquerdo da América Mineiro. E por que o circulo Matheusinho, que já está bem aberto pelo lado direito? Porque ele vai induzir o lateral esquerdo do América. Aquele mesmo que jogou no Flamengo, né? O João Paulo. Nossa Senhora. Mas é ele, o João Paulo. O que acontece? É lógico que o movimento do Matheusinho, no mínimo, vai ali chamar a atenção do João Paulo, vai falar, pô, e aí agora? Eu vou lá no Matheusinho, eu continuo aqui com a linha sustentada. Vocês vão observar que o João Paulo, ele fica meio no meio do caminho e abre um enorme corredor entre o zagueiro pelo lado esquerdo e com ele. Graças ao Matheusinho, que já está lá bem aberto, esperando, chamando a atenção do lateral do América Mineiro. O Vitinho recebe essa bola, dá para o Muniz, olha o espaço que tem um corredor entre o João Paulo e o zagueiro pelo lado esquerdo e por ali o Muniz. Aí sim, faz um gesto técnico perfeito, assimilação de espaço, domínio, girou, levou para a profundidade, bateu cruzada, fez o segundo do Flamengo, Flamengo 2x0, mas só que a movimentação do Matheusinho induziu o posicionamento errado, não foi sustentada a última linha do América Mineiro. Mais próximo ao final do jogo, o Maurício Souza promoveu algumas mudanças e tal, e uma mudança significativa foi colocar o João Gomes para trabalhar com o Diego por dentro e soltou o Gerson. O Gerson trabalhou então no lugar do Vitinho, como a gente observa lá, trabalhando mais aberto pelo lado direito. E o Gerson foi bem, fez um bom segundo tempo, acertou o travessão, exigiu uma boa defesa do América Mineiro, faltou pouco para o Gerson fazer gol, o Gerson no segundo tempo com bastante ações ofensivas, mais próximo à área, sendo mais decisivo, chutando bem, o Gerson que hesita muito, poderia e deveria chutar mais, mas daí o Gerson um pouquinho, com mais liberdade, jogando no lugar do Vitinho no final da partida. Então essa é a vitória do Flamengo, passa por esse conceito de um 3-2-5, com o Michael aberto pelo lado esquerdo, o Matheusinho bem aberto pelo lado direito, o Bruno Henrique fazendo um papel mais de um segundo atacante por dentro, não necessariamente trabalhando tanto aberto, e aí sim, o Muniz aproveitando essa minutagem, o Muniz recebeu essa minutagem, aproveitou, o Matheusinho, como eu falei, recebeu a minutagem, transformou em oportunidade. Então é isso, pessoal, vitória muito importante para o Flamengo, em casa precisa vencer, é protocolar para o time que é ser campeão. E quando a gente imagina que o Flamengo teve muitos focos e teve volume e domínio na partida, cenário ideal. Então é isso, pessoal, a gente vai se vendo, agradecer a vocês pela companhia, like, inscrição, continue se cuidando, forte abraço a todos vocês, tchau, tchau.